Cadê as mulheres empoderadas? Cadê as mulheres empoderosas? Autoestima lá em cima, o bumbum passou da nuca Regi tag empoderada Cem por cento resolvida, ela tá de bem com a vida Pra se abandonar Largou aquele ex, que só mal te fez Chegou a sua vez Brincou, perdeu Ela tá sie aplicando as man render Sua maquinha tá jogada aqui tá Ela, dela, ela, ela Ela jogando essa dancinha Pazô, onde suinte? Ela, dela, ela não dá Mas mete e dança vai Você tá demais Joga na cara do pai Joga na cara do pai Mete e dança vai Você tá demais Joga na cara do pai Joga na cara do pai Joga na cara do pai Joga na cara do pai